Ó gente, macarrão de milhões, frango, feijão, arroz. Esse é o almoço de hoje, tá bom? Aí a gente vai almoçar e vamos conversar um pouquinho. Meu povo, seja bem-vindos ao canal Natan da Pimenta. Tá muito quente hoje, muito quente mesmo. Deixa eu mostrar o beco aqui. Ó como tá, tá vendo? Muito calor, céu azul, muito calor mesmo. Oi gente, sejam todos bem-vindos ao canal Natan da Pimenta. Queria agradecer a Deus por esse alimento, queria agradecer a Deus pela paz, por cada um de vocês, viu? Hoje eu tô almoçando mais cedo, é nove e meia da manhã, porque ontem eu dormi com fome. Né, que eu tinha comido aquele lanche com a Dilso cedo e quando eu cheguei em casa Dei vontade de comer, mas falou, não vou comer mais não. Mas aí eu fiz esse almoçinho aqui pra mim e pra Ricardo. Pra eu e pra Ricardo. É, que Deus abençoe vocês e vamos lá. Gente, esse arroz aqui, acho que foi um dos melhores arroz que eu já fiz na minha vida. Hummm Eu queimei O arroz parbolizado junto com o alho. Muito bom O macarrão também tá doce, tá divino Não vou comer comendo agora não Falando de boca cheia é coisa feia, né? Tem uma notícia aqui pra vocês Sobre as marmitas As marmitas não deram certo, tá gente? O movimento foi baixo E tava tendo prejuízo Teve dias que eu Eu vendi Duas marmitas Pra fazer aquela divulgação pesada E depois a gente botar a ponta da caneta O lucro é bem pouco Eu não vou ficar de pé na cozinha de manhã até meio dia pra ganhar muito pouco Não vou nem falar o valor Que não vale a pena Se eu não soubesse fazer outras coisas, valeria Mas eu sei fazer outras coisas Só não posso contar o que é Nem todo mundo que assiste é nosso amigo Eu queria deixar um recado Pra umas pessoas daqui Chegou até meus ouvidos de dizer assim É só o que faltava agora Nós estamos vendendo marmita Minha profissão é essa Eu não tô na cozinha assim Amador, não Minha profissão é essa Eu fiz o caruru O caruru vatapá não ficou gostoso? Ficou com gosto de gengibre? Não é porque eu não sei fazer não É porque um dos ingredientes Que eu também não vou falar o nome Não estava em perfeito estado Quando eu abri Coloquei na panela O cheiro que subiu Jamais eu ia mandar E eu tive que improvisar na última hora Porque já ia dar 11 horas Aí fiz o vatapá E tive que descartar O material que tava Mais pra lá do que pra cá Mas eu não sou amador não Eu tô 9 anos de cozinheiro Na minha carteira E eu não vou ficar trabalhando Pra ganhar a amixaria Porque quando for de noite Eu vou botar na ponta do lápis Não vai dar lucro Não vou fazer um feijão aqui agora Ah, o feijão não vai vender Amanhã eu vou mandar ele de novo O arroz não pode Eu quero mandar a comida fresquinha Arroz Esquentando arroz Não Tem que ser arroz fresco Daria movimento se tivesse muitos pedidos Muita gente também tem preconceito Por causa da minha religião Minha religião é de preto Aí vão dizer assim Eu não vou comprar marmita naquele macumbeiro Eu mesmo se fosse de outra religião E fosse preconceituoso É assim que eu ia falar Não tô discriminando ninguém Por ter preconceito Espera aí Então gente É isso Aí por isso Que não foi por falta de coragem Nada disso Eu não tenho condição de arriscar Porque essas compras Dessa Dessa marmita É a compra dessa marmita Foi um presente que eu ganhei Que até agora eu não tô aceitando Não precisa nem dizer quem foi que deu Que vocês já devem saber E se eu tivesse de pagar Eu ia tirar dinheiro da onde? Fosse num cartão ou no mercado E aí Então, vamos lá. Me perguntaram também, por que que eu saio com a Dilson e nunca saio com o Ricardo. Quando o Ricardo sai só, eu não saio com ele não, gente. É igual, é por causa da cachorra. A cachorra não fica só. Se a gente sair e largar a chitara só aqui, ela acaba com essa casa. Ela grita. Quando é uma coisa urgente, eu deixo ela lá fora. Porque eu sei que não vai chover. Eu deixo ela lá, se o Ricardo não tiver. Mas assim... Para ir passear não. Porque o centro da cidade é muito longe, lá para baixo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Que Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã tem mais. Hoje eu comi muito, tá? Eu tava merecendo essa comida, mas amanhã não vou comer esse tanto de comida não, tá bom? Beijo, Deus abençoe.